Fazendo aqui uma demonstração dessa abertura Olha aqui, ele sabe bem Empurra pra lá e abre Ok? Empurrou Isso aí, vamos lá Tá abrindo aqui, ó Tá aí já tá bom Pra ele ter uma ideia Vou fazer um vídeo mostrando a ver o tudo Entendi É Tá bom Mostra empurrando tudo Olha aqui, empurrando todas as folhas ao mesmo tempo Já tá correndo muito bem Muito bem Cada um abrindo o seu buracinho Isso é importante Se abrir o buraco errado Já dá problema Por isso que eu quero fazer a demonstração Pra o inquilino que vier O que eu quero fazer a demonstração? É Snorrui Um E aí Um E aí Então, vamos lá.